Vou chamar agora, então, o professor José Luiz da Costa. José Luiz é farmacêutico aqui do Centro de Controle de Intoxicações, CCI daqui da Unicamp, professor de ciências farmacológicas. Mestre em toxicologia, análises toxicológicas pela USP e doutor em química pela USP também. Pós-doutor pela Unicamp e no NAIDA, National Institute on Drug Abuse. Foi perito criminal da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, de 2012 a 2016. Vai falar um pouquinho para a gente sobre perspectivas toxicológicas dos novos psicodélicos. Boa tarde. Muito obrigado pela introdução, muito obrigado pelo convite. Nos próximos minutos eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a parte toxicológica dos psicodélicos. Mas o meu foco vai ser principalmente no uso abusivo dos psicodélicos. Porque a gente é um dos grandes problemas que a gente tem hoje na parte de toxicologia de emergência, toxicologia clínica, mesmo na toxicologia forense, é justamente o uso abusivo dessas novas substâncias psicoativas. Então, foi o tempo em que a gente tinha problemas com cocaína e maconha apenas. Hoje em dia, no uso abusivo de substâncias, a gente está numa nova era. É uma era até que você vai encontrar o termo pela internet como a era dos legal highs. Basicamente, a gente está falando de novas substâncias químicas que são psicoativas e que são lançadas no mercado para substituir ou para ser uma alternativa legal para drogas de abuso que a gente já conhecia antes. Então, a principal marca desse tipo de droga de abuso é a facilidade de acesso. Enquanto antes a gente tinha uma venda meio localizada, a situação de tráfico dessas drogas era uma situação um pouco mais limitada para alguma região da cidade ou limitada para algum tipo específico de venda, agora essas novas substâncias psicoativas, elas podem ser compradas pela internet. Essa é a principal marca desse grupo de substâncias. Você compra ela pela internet, você recebe essas substâncias em casa, sem aquele risco de ir até um lugar para comprar aquele material. Então, até coloquei aqui um print da internet que eu tirei agora há pouco, que é um site, um blog, que ele vende o que ele diz ser LSD. Mas ele vende e fala, eu entrego em casa, como eu vou entregar isso aí, esse é problema meu, o preço está aqui, deposita o dinheiro na minha conta, passa o endereço que essa droga vai chegar na tua casa. É a propaganda que ele coloca no site. Então, isso facilita muito. Isso quebra uma barreira que antes a pessoa tinha para, se ela queria ou não usar a droga, antes ela tinha que se expor a uma violência para aí conseguir ter acesso a essas drogas. Com essa facilidade maior de compra pela internet e recebimento pelo correio, essa dificuldade foi transposta. E isso está facilitando, está favorecendo as novas experiências, novos usos por pessoas que buscam essas substâncias psicoativas. Bom, eu disse, a gente tem problema com substâncias psicoativas, com essas novas substâncias psicoativas, mas esse problema ainda é menor. Então, ainda hoje no Brasil, aqui dados da Polícia do Estado de São Paulo, dados do ano passado, em 2014, mais de 80% da rotina de drogas de abuso apreendidas no Estado de São Paulo ainda é cocaína e maconha. A gente tem uns 5% de uso abusivo ou material apreendido, os inalantes, e a gente tem 15% do total de drogas apreendidas pelas forças policiais da capital são realmente novas substâncias psicoativas. O termo novas substâncias psicoativas é um termo que a ONU está recomendando hoje em dia, e ele se remete a todas aquelas substâncias que não estavam listadas na lista da ONU de 1961. Então, às vezes a gente fala novas substâncias psicoativas, mas não necessariamente a gente está falando de uma substância nova realmente. Bom, o problema das NPSs, das novas substâncias psicoativas, ele é um problema global. A gente tem novas substâncias, novas moléculas sendo descobertas com periodicidade semanal. Nesse gráfico aqui de um relatório da ONU, dá para ver que é na América do Norte, Europa e aqui na Oceania. É onde a gente tem a maior parte do descobrimento de novas moléculas, novas substâncias sendo utilizadas como drogas de abuso. Aqui no Brasil, a gente também tem diversas moléculas sendo descobertas de 2008 a 2015. Porém, a gente tem a impressão de que esse dado é subestimado. Justamente porque existe a facilidade da compra do material. Isso dificulta para a força policial fazer as apreensões. Então, se a pessoa está comprando pela internet, uma quantidade pequena, isso é mais difícil para a polícia conseguir fazer a apreensão. É diferente de um caminhão de maconha que está sendo transportado, por exemplo, da região Nordeste ou do Paraguai aqui para a capital de São Paulo. Então, é mais difícil. Bom, o que são essas NPS? E por que o meu foco está sendo nesse grupo de substâncias? Como eu disse, eles são substâncias que aparecem no primeiro momento para substituir drogas de abuso que a gente já conhecia os efeitos. Então, por exemplo, as catinonas sintéticas, elas são substâncias estimulantes do sistema nervoso central, principalmente com a ação muito pronunciada na transmissão de dopamina. Então, elas são alternativas quando a pessoa está tentando substituir alguma alternativa legal para o uso de cocaína, por exemplo. Quando a gente fala dos canabinoides sintéticos, o próprio nome já está falando, são substâncias químicas sintetizadas em laboratório, mas que têm uma ação no sistema endocannabinoide do cérebro também. Então, elas são alternativas legalizadas, até certo ponto, para o uso da maconha. No caso do êxtase, a gente tem pelo menos três grupos de substâncias que acabam tendo um efeito similar ao provocado pela MDMA. Então, você tem comprimidos, que antes eram só MDMA, agora eles são apreendidos com cada hora com substâncias diferentes. por exemplo, com catinonas sintéticas, com derivados da piperazina, com algumas feniletilaminas. E o foco principal do workshop aqui é justamente a parte dos psicodélicos e quem são os substituintes do LSD que a gente tem. São principalmente compostos do grupo das triptaminas e do grupo das feniletilaminas. Então, dá para perceber que você tem novas alternativas de substâncias para diversas classes de drogas de abuso que a gente já conhecia antes, que a gente chama as drogas clássicas. Bom, de novo, por que essas novas substâncias vão aparecendo no mercado, vão sendo vendidas? Para ser alternativas legais para drogas de abuso tradicionais. A maior parte dos países, assim como o Brasil, a gente tem uma legislação com lista fechada. As substâncias que são proibidas no Brasil, elas estão presentes na portaria 344 da Anvisa. Então, o que está presente na lista F da portaria 344 é proibido. O que não estiver presente nessa lista não é uma substância ilícita no país. E cada hora aparece uma nova molécula, cada hora aparece uma nova droga para o mesmo fim, para alguém que está buscando um efeito parecido com um canabinoide, alguém que está buscando um efeito parecido com o MDMA. Então, nesse período aí de 2008 a 2012, a Anvisa proibiu essas substâncias aqui. Para você perceber que o número de novas moléculas que estão sendo descobertas aqui no Brasil é grande, você consegue perceber isso até, inclusive, pelas atualizações da lista da Anvisa. De 2008 a 2012, foram essas as novas moléculas que foram proibidas pela Anvisa. Se você já olhar em 2014, olha a quantidade muito maior de substâncias que foram banidas pela Anvisa. Nesse grupo aqui, a gente tem diversas substâncias alucinógenas poderosas, que são os compostos principalmente da classe dos N-Bomes, que eu vou dar um foco um pouco maior depois, e as outras feniletilaminas do grupo 2C, da família 2C. Também são substâncias alucinógenas poderosas. aqui no grupo de baixo, proibido em outubro de 2014, a gente tem diversos canabinoides sintéticos. Em 2015, a gente teve algumas outras proibições. Aqui, uns derivados da dimetiltriptamina também, que foram proibidos nesse ano. E agora, em 2016, a gente teve umas duas atualizações da portaria 344 com novos banimentos também. O panorama que a gente tem é isso aqui. cada hora aparece uma molécula diferente para mimetizar um efeito de uma droga de abuso que a gente já conhecia. Todas essas moléculas que estão no quadro são substâncias que são canabinoides sintéticos. O problema da gente ter esse grande número de substâncias sendo vendidas como substâncias psicoativas, é que você não sabe a toxicologia dessas substâncias. Você não sabe o efeito dessa substância a curto prazo e você não sabe o efeito dessa substância a longo prazo. Um problema que vai surgindo é um problema grave para a gente que gera tentando gerar conhecimento, gerar pesquisa, gerar fonte de informação, porque se a gente não conhece a toxicologia disso, vamos estudar. O problema é que eu começo a estudar uma nova molécula. Por exemplo, eu começo a estudar uma catinona aqui em cima. Quando eu tenho os dados para publicação, provavelmente essa catinona já não está mais sendo vendida no mercado. Ela foi substituída por outra molécula, um outro análogo estrutural geralmente, uma estrutura química muito parecida, mas que tem um efeito igual que o usuário estaria buscando. Então, a partir do momento que eu consigo gerar algum dado, aquela substância às vezes já não está mais no mercado sendo vendida. Então, a gente vai estar sempre atrás da produção do conhecimento quando a gente falar dessas novas substâncias psicoativas. O fato é que aquelas que já foram estudadas, os resultados sempre mostram que são substâncias extremamente potentes na ação no sistema nervoso central. Aqui tem um exemplo mostrando a ação da MDPV, que é uma catinona sintética, mostrando o efeito dela sobre a transmissão de dopamina. Ela consegue ter uma ação nos neurônios dopaminérgicos até 10 vezes mais potente do que a própria cocaína. Então, a gente está falando de uma substância que consegue inibir a recaptação de dopamina muito mais do que a própria cocaína. Dopamina é um dos neurotransmissores que a gente mais controla, principalmente, o nosso humor e está muito relacionado com a agressividade, que é um ponto importante que eu quero destacar nos próximos slides. Além de ele estar mexendo muito com o humor e aumentando muito a agressividade, a dopamina também, um aumento pronunciado da dopamina também vai aumentar muito a taquicardia, vai aumentar muito a hipertensão, isso aumenta, obviamente, o risco de um infarto agudo do miocárdio, de um acidente vascular cerebral, por exemplo. Outro problema que a gente tem quando a gente fala dessas substâncias, é que a gente não conhece o metabolismo delas. A gente tem diversos exemplos de substâncias psicoativas que o metabólito ele às vezes é tão ativo quanto o fármaco original ou às vezes o metabólito ele acaba sendo mais tóxico do que o próprio fármaco original. Isso acontece por exemplo com a MDMA. Os metabólitos de hidroxilados da MDMA são os principais responsáveis pela ação deletéria do MDMA no sistema nervoso central, no dano do neurônio. Essas novas moléculas a gente não conhece quais são os metabólitos. Então, ainda que eu conduza algum estudo com o fármaco original, com a droga original, eu ainda precisaria estudar também os metabólitos para saber se eles têm alguma ação e se essa ação ou se eles são inativos ou se eles causam algum tipo de dano. Essa maior potência das substâncias ela traduz para a gente no laboratório de análises toxicológicas como concentrações extremamente baixas no plasma de um paciente intoxicado. No caso de intoxicações por cocaína, por exemplo, a gente está acostumado a ver concentrações em torno de 1mg por litro de plasma. No caso de intoxicações, por exemplo, com canabinoides sintéticos, a concentração está na ordem de 10mg por ml ou 10mg por ml. Então, aí, 100 vezes menos do que a gente tem nos casos de intoxicação por cocaína. No caso dos N-BOMIs, que são as substâncias, os principais alucinógenos que a gente tem hoje em dia sendo vendidos como selos, como se fossem LSD, a concentração encontrada em pacientes intoxicados por N-BOMI são sempre menores mais do que um nanograma por ml ou um micrograma por litro de sangue. Isso é mil vezes menos do que a concentração que a gente tem em um paciente intoxicado por cocaína. Então, dá para você ter uma ideia de que a gente está falando realmente de substâncias muito potentes. Focando agora principalmente nos N-BOMIs, que são as substâncias alucinógenas principais dessa classe das NPS, quando a gente compara os efeitos dos N-BOMIs ou pelo menos os efeitos relatados pelo usuário de alguém que usa LSD, que está acostumado a usar LSD e usa um N-BOMI, eles frequentemente reportam que o efeito não é tão bom quanto ele tem com o LSD, que o efeito ele percebe que o efeito é diferente. O efeito dos N-BOMIs eles costumam durar mais tempo do que o efeito do LSD. Enquanto a gente tinha sempre uma reputação do LSD como uma droga segura em 15 anos trabalhando na polícia, eu não lembro de nenhum caso de morte relacionado com o LSD, com os N-BOMIs a gente já tem pelo menos três casos de morte relacionado com esse tipo de alucinógeno. então dá para medir também a gravidade desse tipo de droga. Isso aqui é foto de um jornal daqui da região metropolitana de Campinas que aí no mês passado a mídia sempre tem muito sensacionalismo. Então a droga do canibalismo chega a Campinas. E é interessante que aí o repórter liga lá no CCI e pergunta para a gente mas que droga é essa que induz o canibalismo? Aí você explica para a pessoa olha se induz o canibalismo é você que está inventando. Ninguém aqui cadê o estudo para você me mostrar que esse efeito é causado por causa da substância? Aí ele esquece e tira o nome do CCI não cita o CCI não fala nada porque ele quer falar que tem o canibalismo. Esse canibalismo relacionado com as drogas aí está muito relacionado com as catinonas sintéticas porque teve dois episódios pelo menos nos Estados Unidos onde pessoas sob efeito de catinonas sintéticas agrediram outras pessoas no caso um morador de rua ou outro policiais e atacaram a pessoa mordendo o rosto e com uma grande agressividade. Provavelmente esse episódio está muito relacionado com efeito dopaminérgico com aumento da agressividade e não que a droga induziu um canibalismo. Se a pessoa tivesse com uma faca na mão provavelmente ele teria esfaqueado a outra pessoa. Se ele tivesse com uma arma provavelmente ele teria dado um tiro na outra pessoa. Só tinha o dente para ele usar. Então ele acabou usando o dente. Mas a gente tem aqui no Brasil já alguns relatos de intoxicação por NPS que são importantes a gente dizer. Aqui a gente tem o relato de uma mulher que fez uso de mefedrona. Outra característica dessas drogas é por que é tão difícil eu dizer qual é a dose letal para uma substância dessa. A gente não tem estudo. E por que é tão difícil a gente atribuir um valor? Porque geralmente a gente está falando de poliuso de droga. Então o efeito tóxico que vai aparecer geralmente vai ser eu não consigo relacionar com uma única substância. Geralmente eu tenho mais de uma substância atuando junto. Então aqui um relato de intoxicação com morte por mefedrona. Outro caso com intoxicação por mefedrona mas que também tinha piperazinas envolvido. Geralmente a pessoa relata que estava usando êxtase mas na verdade não tinha nada de MDMA no sangue. Aqui um relato de intoxicação por N-BOM esse é dado de literatura as intoxicações por N-BOM os relatos de morte por N-BOM o que a gente sempre tem é relatando a pessoa colocando a vida em risco mesmo. Nesse caso aqui a pessoa ficou correndo dentro de casa arrancando as cortinas de casa e aí frequentemente os relatos de intoxicação citam que é preciso vários médicos ou equipe da saúde para conseguir imobilizar e fazer a primeira medicação para o paciente. Esse aqui é um relato que teve agora o mais recente que a gente teve aqui no CCI uma mãe procurou o CCI porque o filho foi a uma festa e tomou um material que teoricamente seria LSD e aí ela procurou o CCI porque no dia seguinte o filho não conseguia nem mover os braços direito estava todo travado conversando com os amigos eles relataram para a mãe que o rapaz tinha segundo palavras dele exagerado na bala e aí quando chegou para análises toxicológicas a gente não encontrou absolutamente nada de LSD no material o que tinha no material eram alguns canabinoides metabólicos do THC MDMA e a butilona que é uma dessas novas drogas sintéticas bom os outros casos que eu falei que a gente já tem pelo menos três mortes documentadas usando por causa de uso de anibome tem um rapaz da raio olímpica da USP que ele morreu afogado por causa sob efeito de 25 BN-Bome a gente tem o caso teve o caso de um estudante alemão que estava em intercâmbio lá em ilha solteira que também teve intoxicação por 25 I-N-Bome a gente teve um relato de um de um jovem também em Santos que sob efeito de N-Bome acabou se atirando do edifício e tem esse caso aqui que aconteceu não foi aqui no Brasil é um brasileiro mas não foi aqui no Brasil que foi lá no México lá em Cancún que eram dois irmãos que usaram o irmão depois relatou que usaram um tipo de alucinógeno e que acabaram o rapaz acabou se atirando do prédio também durante a crise com o sob efeito do alucinógeno então só para terminar a gente está falando de novas substâncias que são um grande problema para o laboratório de toxicologia é difícil o diagnóstico laboratorial que geralmente são substâncias em baixíssima concentração a gente precisa ter instrumentos muito sensíveis para conseguir fazer a análise toxicológica nesse caso agora a gente tem substâncias que são tão potentes que aumenta muito a chance de infarto agudo do miocárdio acidente vascular cerebral substâncias que produzem efeitos que deixam a pessoa muito mais vulnerável alteram a capacidade de dirigir então também pode ser um problema no trânsito e um outro ponto a gente relata muito a gente vê muito relato de casos de intoxicações quando a gente está falando de intoxicações agudas a gente não sabe nada ainda de efeito crônico dessas substâncias o que vai acontecer se uma pessoa usa essas substâncias por muito tempo na sua vida ok obrigado obrigado